Olá amigos e amigas do canal Pomar do Washington, tudo bem com vocês galera? Espero que estejam ótimos Bem pessoal, vamos seguir nossos vídeos aí né, mostrando todas as frutíferas aqui, todas as plantas né, da nossa chacra Paramos naquele coqueiro ali, vamos seguir aqui então galera Aqui mais maracujá pérola do cerrado, nasceu sozinho aqui, eu coloquei esse pauzinho que ele está subindo aí nos pés de guandu Aqui mais flamboyanzas que nasceu aqui também Essa não lembro gente o nome, é uma planta ornamental também, no momento eu esqueci, ela estava plantada no jardim da minha casa e eu trouxe para cá Esqueci o nome dela viu, acredito que muita gente vai lembrar, inclusive as mulheres né, que são fãs aí dessa planta aqui vão lembrar Tem muita gente que tem ela em vaso aí, plantada em jardim, mas eu não lembro o nome, é uma planta ornamental Mais coqueiro gente, olha esses cocos aqui como é que está aqui gente, olha que maravilha isso Inclusive já tem até castanha nele já, está bom de estar retirando aí para fazer um doce, alguma coisa assim Aqui mais uma plantinha daquela lá que eu não estava lembrando o nome Aqui gente, nosso IP mirim, o IP de jardim, olha que maravilha isso gente, olha como é que ele está super florido Aquelas gaias inclusive, foram de tanto que baixaram gente, olha, estão arrastando no chão, olha, tanta flor que deu Aqui temos um pesco gente, olha, esse pescegueiro aqui É o chimarrita, olha, para vocês verem, olha, já produziu alguns pesceguinhos, ele é mais novo, tem um pé mais velho de pêssego lá Esse aqui é um pesco mais novo, vai ter aqui mais ou menos um ano e meio mais ou menos que está aqui Não tem mais que isso não, olha, fiz algumas pós e já está desenvolvendo bem aí É nosso pêssego aí, chimarrita É, vamos seguir nessa linha aqui, pés de cana, caiana, cana caiana Aqui um pé de grume e chama gente, bem novinho Começou a dar uma frutinha a primeira esse ano, viu, só que agora está sem fruta Essa grume e chama Aqui mais um pezinho novinho de grume e chama Essa aqui ainda não produziu, né Aqui gente, mamão caipira Queria mostrar para vocês o mamão caipira, como que é Esse aqui está com poucos frutos, mas eu tenho outros pesco mais aí, olha Um mamãozinho redondinho, bem docinho, viu É um mamão de excelente qualidade Do lado dele aqui um pé de mamão Esse aqui, galera, é um mamão macho Olha a diferença para vocês verem, olha As florzinhas como que saem do mamão fêmea, olha Dando mamãozinho, mamão macho, olha, dá aquele pendãozão lá grande, olha De vez em quando ele produz um mamão macho, mas É meio difícil, viu Muito difícil Aqui gente, um pé de pitanga vermelha Bem novinho, eu mesmo fiz essa aqui de semente Tirei a semente da própria pitanga que eu tenho aqui Pitangueira que eu tenho aqui, né Fiz e plantei essa muda aqui, olha Olha que maravilha Já começou a produzir, viu, já dei algumas pitanguinhas no ano passado Produziu bem rápido Foi cerca de um ano e meio, mais ou menos, para ele começar a produzir A nossa linha de abacaxis lá, olha Está no canto, como comecei a mostrar para vocês naquela hora Aqui nós temos um pé de caferana, gente, olha Caferana Alguns locais ele conhece como falso guaraná Ou cereja Minha região aqui pessoal conhece mais como cereja Esse aqui é a caferana Aqui do lado um pé de grumichama Esse é o mais velho que eu tenho, olha Olha o tronco dele como que já está Isso aqui produz bem, gente Produz muito, viu Frutos bem saborosos, a grumichama Então, é uma panda que não cresce muito Então, para quem quer ir ter em casa aí, olha Excelente, viu A plantinha é muito bonita Está aqui há quase 4 anos Para vocês verem, ele não tem ainda nem Cerca de 2 metros, mais ou menos, que está A gaia mais alta dele está com mais ou menos 2 metros Tem uma planta excelente para estar Plantando aí no quintal de sua casa Vamos passar aqui Mais um pé de jabuticaba híbrida, gente Também está aí com 4 anos Tem uma produção há pouco tempo Olha como está cheio de frutinhos secos lá No pé, olha O passarinho fez a festa aqui, viu Mais abacaxis Junto aqui um pé de cana Aqui, galera Temos mais um pé de jabuticaba híbrida Esse aqui como está bonito Também estou fazendo as polas de condução dele Olha como está bonito Também produziu recentemente Já está vindo outra produção, viu Começando a dar os botãozinhos lá Do caude Vamos continuar aqui Mais abacaxis ali Mais canas Aqui mais um pé de coco Está carregado também, gente Cheio de coco Pouca não, viu Aqui temos pimentas Pimenta biquinho, ó Pimenta biquinho Aqui, gente A fruta do milagre, ó Eu tenho uma invasora em casa Já mostrei para vocês Essa aqui está plantada no chão Então ela está crescendo mais, viu Está desenvolvendo bem mais Fruta do milagre Já está produzindo, né Olha os botãozinhos aí, ó Para vocês verem, ó Cheio de botãozinho Mas acredito que agora não tenha fruto aqui não, viu Acho que não tem fruto não Já deu frutinho já Mas agora dá sem frutos Está só com botões florais É... Aqui, galera Pé de coco amarelo Esse aqui é o coco amarelo, gente, ó Esse pezinho Eu plantei dois pés Esse desenvolveu menos Eu vou mostrar o outro para vocês verem Que desenvolveu bem mais Não sei por qual motivo Esse aqui está um pouco atrasado no crescimento Mas as folhas deles Para vocês terem uma ideia Porque chama coco amarelo, ó Tanto o fruto como as folhas Tem um tom amarelado, viu O fruto é bem amarelinho Até mais que as folhas Mas as folhas ganham um tom verde amarelado, ó Bem bonito, viu, gente Bem ornamental É... Vamos prosseguir aqui Aqui temos um pé Resedá, gente, ó Esse aqui, Resedá Esse aqui é o... A variedade roxa Está bem bonitão Bem grandão, ó Dá lindas flores, viu Muito ornamental Esse Resedá roxo Aqui um Resedá branco, gente, ó Também muito ornamental, viu Dá uma linda floração branca Para vocês verem Esses dois pés Estão com mais ou menos aí Dois anos e meio Acredito que dois anos e meio Aqui, gente Nosso pé de uva Brasil Uva Brasil, ó Dá umas uvas enormes, viu Está desenvolvendo bem, gente, ó Desenvolvendo bem Coloquei esse arama aqui Para ele estar subindo aqui, ó Ele vai ser guiado Nesse arama aqui em cima, ó Coloquei dois postes lá Um ali O outro ali, ó Vai ser guiado nele, viu Vamos prosseguir Aqui mais um pé De Resedá roxo Esse desenvolveu menos Que aquele outro lá Mas dá também Dar lindas florações roxas, viu Aqui o outro pé de coqueiro, gente Que eu falei com vocês, ó Pé de coco Amarelo, ó Olha como que ele se desenvolveu bem, ó Esse está top demais, viu, gente Acredito que não vai demorar A produzir, não Olha que lindo que ele está, ó Coqueiro Amarelo Aqui eu tenho um pé de espirradeira Branca Dá umas flores lindas, gente Branca Só que agora está sem Mas tem aqui como exemplo Espirradeira Amarelo Ou melhor, rosa Espirradeira rosa, né Tá, ó Olha como que essa flor É linda, gente Dessa espirradeira Bem ornamental, hein, gente É uma planta que A gente requer cuidados Principalmente com animais E crianças, né Que é tóxica Suas folhas são tóxicas Então É Tem que ter um Cuidado, assim Um pouco maior, né Com crianças e animais Mas é Muito ornamental, gente Essa planta, ó Muito ornamental mesmo Ali, galera Aqui Começou a nascer um mate Aqui, mas dá para mostrar para vocês Esse aqui é bem novinho Tem uma plantinha maior Mais abaixo Vai ser Aqui muitos vídeos Vou mostrar as outras para vocês Mas esse aqui Conhecido como a nona bananinha Ou a nona leptopétala, né O nome científico dela A nona leptopétala É uma planta nativa aqui do cerrado Dá lindas florações e frutos, viu Lindas florações e frutos E Cheio das folhas, gente Lembra a graviola Produz frutos bem saborosos, viu Como eu disse, da família das anonas Família da pinha, né Então Produz frutos muito saborosos, viu, gente É uma planta muito boa Se caso vocês tiverem a oportunidade de ter Pode adquirir Excelente, viu Aqui, galera Esse pé de uva que eu plantei aqui Próximo à cerca Essa aqui é a uva moscadina A variedade dela é a variedade fray Já está aqui mais ou menos dois anos Foi um teste que eu fiz Que essa uva necessita de Outra variedade De perto pra estar Polinizando cruzado, viu, gente Pra estar produzindo Eu só tenho isso aqui É um teste que eu estou fazendo Ele começou a desenvolver bem agora, viu Provavelmente eu já vou comprar Outra variedade pra estar colocando aqui E tentar aí produzir frutos aqui No norte de Minas Essa aqui é a uva moscadina, viu Depois vocês pesquisam aí na internet Pra vocês verem Que tipo de uva é essa É uma uva excelente Bem grandona Não produz muitas uvas, né No cacho Mas dá uma uva excelente, viu, gente Então vamos continuar aqui Aqui temos mais um pé de romã gigante, gente Esse está com frutos, viu Está com frutinho já Até tamanho considerável Pra vocês verem E já com florzinhas também Não é época de romã não Mas já está tendo ainda Ainda estão tendo, né, gente Aqui temos uma cica, gente Pé de cica Tem dois pés aqui Esse aqui é uma variedade A outra que eu vou mostrar ali É outro tipo de variedade Esse aqui as folhas são mais curtas E uma cor mais escura E o pé desenvolve Demora mais a desenvolver, ó O outro está na frente Eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês Então esse aqui é a cica Aqui tem um pé, gente De flamboyã gigante, ó De flamboyã Que a gente tem já Mais costume de ver, ó Só pra vocês verem o tamanho Que esse pé de flamboyã já está, gente É novinho, viu Não tem dois anos que eu plantei aqui, não Vai dar uma sombra enorme aqui pra gente Esse aqui é o nosso flamboyã Não sei que cor que é ele ainda Porque não deu flor ainda Mas está enorme, gente, ó Lindo, 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 viu Então esse é o nosso flamboyã E vamos passar pra última linha De plantas aqui Pra mostrar pra vocês Né Nossas Araucárias, gente, ó Araucárias Olha que maravilha, ó Essa aqui foi a que menos desenvolveu Das três que eu plantei Está bonita também, gente, ó Essa aqui está com mais ou menos aí Um metro e meio de altura, ó Olha como é linda, ó Vocês vão ver como que as outras ali estão bonitas, gente, ó Vou mostrar pra vocês Olha essa outra aqui, gente, ó Essa aqui já está com mais ou menos Dois metros de altura, viu Olha como que está linda, linda, gente Olha a nossa araucária Top demais, viu, galera, ó Nossa segunda araucária, né Do lado dela aqui Esse aqui é um resedar rosa Havia mostrado o roxo e o branco, né Agora esse aqui é o rosa, gente, ó Aqui nós temos um gramadinho Aqui a nossa outra cica É que eu falei pra vocês Que as folhas são mais compridas, ó Mais finas as folhas E ela desenvolve mais rápido, ó Essa é uma mudinha que eu ganhei Pequeninha Plantei aqui E deu bem Aqui, gente, é um Me falaram que é um resedar amarelo, ó Só que esse resedar é diferente dos outros Dá pra vocês verem Eu acredito que tem outro nome nessa planta Mas dá uma linda floração, né, gente Olha que maravilha isso, gente, ó Linda, 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 gente As florzinhas dessa planta Muito ornamental, viu Show de bola ela, viu Show de bola mesmo É, vamos continuar aqui Vou sair na nossa Última araucária, ó Essa ainda tá maior que a outra, gente Essa aqui foi a que mais desenvolveu, gente Tá com dois metros e meio, mais ou menos, de altura, ó Plantada em clima quente Nossas araucárias estão Show de bola aqui, viu Estão lindas, 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 gente, ó Sempre dando folhinhas novas, ó Desenvolvendo bem, viu Era um sonho meu ter uma planta dessa aqui Em casa Muita gente talvez vai falar E talvez ela não vai produzir aqui e tal Bom, gente, eu não importo não, viu Vou falar a verdade pra vocês Eu não importo se ela não produzir, não Só de ter três pés de araucária Aqui no norte de Minas Clima quente Pra mim já é um sonho realizado, viu, galera Então top demais Então nossas araucárias aí Tinha muita gente que queria ver o desenvolvimento delas Tá aí, viu, gente Nossas araucárias É, vamos continuar aqui Pra finalizar o vídeo, gente, ó Mostrando as últimas plantinhas aqui dessa parte Temos essa aqui, ó Essa aqui é a murta Muita de cheiro, né Botinha também bem ornamental O pessoal costuma utilizar aí pra cerca viva Do lado aqui Temos nosso pé de amores gigantes, gente, ó Tá cheio, gente, ó Olha o tamanho dessa amora Vou tirar aqui pra vocês verem, ó Olha o tamanho dessa amora, gente Olha que maravilha isso Deu até vontade de comer agora Mas não vou comer agora, não Vou encerrar o vídeo primeiro aqui Depois eu venho aqui e faço a festa, viu Tá cheio de frutos, ó Que todo dia de manhã os passarinhos estão aqui Batendo cartão aqui, gente Os passarinhos é fã dessa fruta, viu Olha como tá produzindo, ó, gente Cheio, cheio, cheio Aqui do lado eu plantei bem novinho, gente Produz bem rápido Um araçá amarelo, ó As mudinhas que eu fiz mesmo Fiz umas 10 mudinhas dessa aqui Plantei mais um aqui Já começou a produzir, ó Pra vocês verem Nosso araçá amarelo Vamos aqui mostrar também A jurubeba, gente A planta Com uso medicinal, né Seus frutos são utilizados aí pra estar ajudando O fígado, viu É utilizado no fígado Deixa eu ver se tem algum frutinho pra mostrar pra vocês Aqui, ó Aqui, gente, ó Jurubeba, viu Nossa jurubeba Tá aqui É Mais pés de abacaxi Aqui é a ornamental Acredito que seja cróton Se eu não me engano Acredito que seja cróton É E aqui Se eu não me engano, gente Essa aqui é a ameixa do governador, ó Olha essa plantinha como é que é A ameixa do governador Bem novinha que eu plantei aqui É Deve ter no máximo aí Uns Oito meses mais ou menos que eu plantei ela Tá desenvolvendo bem Parece que tem um desenvolvimento mais lento, né Mas tá bom aqui, ó Tá indo bem aqui Vamos acompanhar o desenvolvimento dela aí, então Então é isso aí, galera Vamos encerrar esse Se eu não me engano, acho que é o terceiro vídeo, né Da série de muitos que a gente vai estar mostrando Todas as plantas Porque tem muita coisa, viu, gente Olha pra ele pra baixo Pra vocês verem o que é planta, ó Muita, 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 hein Isso aqui é só o início do pomar Tem um outro lado ali, ó Do início Pra vocês verem, ó É muita planta, viu, gente Então Fiquem ligados aí Assistindo todos os vídeos nossos aí Tem muita coisa boa pra mostrar pra vocês, viu Então um grande abraço Não se esqueça de curtir o vídeo aí Compartilhar E se inscrever no canal Quem ainda não for inscrito Fica com Deus E até o próximo E aí Tchau